Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Bom dia professor Saldiva. Dados de pesquisas científicas mostram há algum tempo que a poluição no mundo mata mais que acidentes de trânsito. Os dados preocupam. Olá Cinderela, olá ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre saúde e meio ambiente. Pois bem, nessa semana que passou, um grupo de academias de ciência de quatro continentes, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil e da África do Sul, mais a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, entregaram na ONU um documento sobre o problema da poluição no mundo. Bom, não é pequeno o problema. Em escala global, estima-se que mais de 7 milhões de pessoas morram anualmente e de forma prematura por causa da poluição, sendo desses 600 mil crianças. Para que tenhamos um padrão de comparação local, na cidade de São Paulo a cifra de mortes prematuras anuais é estimada em mais de 4 mil pessoas, na região metropolitana de São Paulo mais de 7 mil, no estado 14 mil e no Brasil em torno de 50 mil pessoas, o que rivaliza com dados, por exemplo, de mortalidade no trânsito ou por causas externas. O problema da poluição e por que ir para a ONU é porque o seu controle depende de medidas que não cabem mais na caixa da saúde. Por exemplo, a estratégia de transferência de tecnologias mais limpas, a segregação de processos sujos que países desenvolvidos colocam em países com menor capacidade econômica e, consequentemente, aceitam esses processos. Enfim, uma série de circunstâncias e, além disso, o potencial de que a maior parte das fontes poluidoras também produz riqueza e produz empregos é que demandam uma negociação semelhante a que se faz para oceanos e se fez, por exemplo, para outros cenários, como o aquecimento global. É isso que vai ser objeto de discussão e a bola foi lançada a partir da documentação e de um estudo feito por esse conjunto de academias. Professor, cientistas da Universidade de São Paulo fazem parte do grupo que se apresentará na ONU? A USP esteve bem representada nisso, com quatro cientistas, de um total de cinco brasileiros, e está entre aquelas universidades que foram selecionadas para falar. Foram quatro pesquisadores de cada uma dessas academias e a USP falará em nome do Brasil. Bom, é, tomara que dê certo, porque a poluição do ar, embora a gente olhe no horizonte e veja aquela nuvem de poluição, são os menos favorecidos que pegam mais, que têm uma dose maior. São eles que passam mais tempo na rua, congestionamentos intermináveis, moram mais longe e têm menor condição de cuidar das doenças crônicas que são agravadas pela poluição do ar, como hipertensão e diabetes. Vamos torcer, o mundo tem jeito, depende só da gente. E a Universidade aí está fazendo mais uma vez o seu papel. Um abraço e até a próxima oportunidade. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP e voltamos na próxima semana. Saúde Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.